Sou obra-prima de Deus Sou o templo santo do Senhor É Ele quem guia meus passos Me cuida com o Seu amor O braço do Pai me acolhe No colo da mãe eu descanso O Espírito Santo me cura Dou graças louva a todo instante Sou obra-prima de Deus Sou o templo santo do Senhor É Ele quem guia meus passos Me cuida com o Seu amor O braço do Pai me acolhe No colo da mãe eu descanso O Espírito Santo me cura Dou graças louva a todo instante Eu pertenço à família do céu Eu sou o templo Eu sou o templo Que habita o Senhor Em mim agiu o Teu Espírito Do céu eu sou Eu sou Eu sou o templo 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 Em mim agiu teu espírito, do céu eu sou, eu sou Eu pertenço à família do céu, família do céu Eu sou o templo, que habita o Senhor Em mim agiu teu espírito, do céu eu sou, do céu eu sou